Vamos lá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica Agora nós vamos falar da dica número 4 Você que quer aprovar o seu financiamento bancário nos bancos Seja Caixa Econômica, seja Banco do Brasil Seja até Bradesco, tá? Então assim, a gente está passando umas dicas que servem tanto Para os clientes que pleiteiam comprar um imóvel Quanto para os amigos corretores, os colegas corretores de profissão Que estão aí na labuta e falando assim Ah, o meu cliente está com o nome limpo, mas não conseguiu fazer aprovação Tá, tem alguns critérios que a gente precisa estar seguindo Então assim, não é só estar com o nome limpo Você não sabe como é que ele estava aí há 2, 3 meses atrás Se ele estava com o nome susto, o score dele está baixo Estudante vai estar passando no decorrer dos nossos vídeos, tá? A dica número 4, tá? É o seguinte, se você tem algum tipo de dívida Muita gente fala assim Ah, Sérgio, mas o meu cliente tem lá uma dívida na caixa Econômica ou O meu marido tem uma dívida lá pela caixa Um fiéis, um financiamento lá que caducou Então, é assim, se você tem uma dívida com o banco Corra lá e pague Eu sempre recomendo fazer o seguinte Você não negociar Você pagar o valor que está pedindo lá O porquê disso? Hoje os bancos, eles Quando você faz uma negociação com o banco Correto? É como se você estivesse pagando a dívida Mas você está dando um prejuízo para o banco Por quê? Porque você não está pagando o valor integral que ele está te pedindo Tá? Ele vai limpar seu nome Certo? Seu nome vai ficar certinho Porém, naquele banco você vai ficar num corresso O que é que ocorrece? Você vai ficar como se fosse uma mancha negra Naquela instituição Naquele banco Ele não vai te financiar nenhuma roela Nenhuma porquinha Tá? Então, se você tem uma dívida Corra lá e negocie Antes que esse banco Venda essa dívida Para outro banco Correto? Que é um banco de cobrança Onde ele vai estar assumindo Que ele perdeu dinheiro Ele perdendo dinheiro Aí vai começar aquelas empresas de cobrança Olá, tudo bem? É, você fulano de tal Quando falou o nome completo Você pode saber que é cobrança Então, fala fulano de tal, 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 tal Aqui é da agência de cobrança Assim, assim, assim Nós estamos aqui com a oportunidade incrível Para você quitar as suas dívidas Estar lá no banco Tal, 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 tal Então, assim, por quê? Essa empresa de cobrança Ela comprou a dívida bem mais barata Uma dívida que, teoricamente Estaria perdida lá na agência Na caixa Ou no Banco Brasil Ou no banco que seja Tá? Ele comprou essa dívida desse banco Pagou lá de banco Se você devia, sei lá, 5 mil Ele pagou 600 reais por essa dívida E ele vai tentar receber os 5 mil Se ele receber, ele está no lucro Beleza, você pagou a dívida Para a empresa lá Porém, o banco assumiu Que ele teve um prejuízo Quando ele teve esse prejuízo Naquele banco Você não consegue financiar nunca mais Então, assim Essa dica número 4 Se você tem algum tipo, tá? De dívida em aberto Você corre lá E resolve o quanto antes Porque senão naquele banco Você não vai conseguir comprar nada Correto? E vamos ficar ligados Porque daqui a pouco Vou estar soltando os novos vídeos Se você tem alguma dúvida Algum comentário Você comenta aqui embaixo Pode comentar Você não esqueça De se inscrever Nos nossos canais De redes sociais Youtube Sérgio Luciano Instagram Sérgio Luciano Corretor E no Facebook Sérgio Luciano Corretor de Imóveis Porque a gente passando Essas dicas Você seguindo passo a passo Não tem como Dar errado Correto? E fique ligado Porque eu Quero ver você de casa nova E se inscreva beijando E se inscreva no canal E se inscreva no canal E pour mais